A Corrida de Rua da Légua, ano passado, levou às ruas mais de 3 mil participantes. Este ano, por conta da Covid-19, a corrida vai ser de um jeito diferente. Hoje, reinventar para ajudar o próximo é o que a Assembleia Legislativa tem feito em tempos de pandemia. E se essa palavrinha mágica viesse junto com uma corrida? Você ia entender bem isso? Tá bom, bora para a explicação oficial. Estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás lançando um importante programa do projeto Viver Bem. Todos sabem que devido à pandemia, a nossa corrida de rua da Légua foi suspensa. Mas os nossos diretores e servidores reinventaram e estão criando a primeira corrida da solidariedade da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A Corrida da Solidariedade vem com uma importante missão. Ajudar instituições goianas que estão passando por dificuldades neste período. As entidades selecionadas que vão receber os alimentos doados são Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, Casa de Eurípides, Ministério Filantrópico Terra Fértil e Associação Nosso Amiguinho. O serviço de atividades sociais aqui da Assembleia, a sessão de serviço social da Assembleia, identificou essas quatro entidades que vão estar recebendo esses produtos. E vão estar ajudando também centenas de pessoas que estão passando por muita dificuldade neste momento. As doações já podem ser feitas aqui na entrada principal da Assembleia Legislativa, a partir desta terça-feira, dia 2, até o próximo dia 10, das 8 da manhã à 1 da tarde. Todas as pessoas, não só servidores, como as pessoas da sociedade também podem estar contribuindo, empresários. E uma coisa, também uma novidade é que a semana que vem nós vamos estar fazendo em forma de drive-thru, que na entrada da Assembleia, para facilitar a arrecadação, que as pessoas não precisem descer do carro, e dessa forma facilita também essa movimentação. A Corrida da Solidariedade é para todos, mas você que integra o quadro de servidores do Poder Legislativo Goiano, e que está participando efetivamente desta justa causa, tem premiação simbólica, certificados e um troféu para o departamento que mais arrecadar alimentos. Então, vamos todos unidos em prol dos que estão precisando. Você cidadão, você servidor, familiares de servidores, e a vocês, nossos diretores da Assembleia Legislativa, que possam nos ajudar com a Corrida da Solidariedade, doando alimentos para as pessoas que mais necessitam nesse momento de pandemia e de dificuldade. Conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês. A TV Aleco é a emissora oficial na divulgação da Corrida da Solidariedade da Assembleia Legislativa de Goiás. Faça parte desta Corrida pela Vida. Doe, participe!